Apoio, Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove, 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 quatro, quatro, oito, dois, vinte e oito. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andães e bitorneiras, fone, nove, nove, meia, quatro, cinco, quinze, noventa e nove. Primos, cabelereiros, JD Service, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças. A Equifome, os mais deliciosos lanches e açaí da cidade. Vamos trazer uma ocorrência agora da cidade de Rio Branco, o 17º Batalhão da Polícia Militar no comando do Coronel Barros, fazendo ronda em um bairro daquela cidade de Rio Branco. E foi informado por populares, via 190, que haveria uma movimentação estranha em um lote baldio. E nesse lote poderia estar sendo escondido drogas, entorpecentes. A Polícia Militar, de imediato, parou em frente desse lote, fez uma varredura e encontrou um quilo de entorpecente. Ninguém foi preso, mas sim apreendido a droga. Então, o trabalho aí da Polícia Militar da cidade de Rio Branco, aonde foi apreendido um quilo de entorpecente naquele município, através da ajuda da população. Por isso que é bom sempre a gente falar, né? Ligue 190, faça a sua denúncia, a denúncia é anônima. Você vai ver agora o trabalho da Polícia Militar, como eles encontraram essa droga nesse lote baldio, na cidade de Rio Branco. A Polícia Militar, a pessoa viu várias denúncias aí de que estava sendo escondido, entorpecente na lote baldio, aqui no bairro Vila Maria, aqui em Rio Branco. Adiante as denúncias de 190, ela veio verificar, aí encontrou-se um trieiro dentro do Bairro Mato, que já tem essa madeira aqui. Aí ao levantar mesmo aqui, está sendo encontrado, está sendo de um quilo de espaço à base de cocaína. Adiante isso vai ser feito um bolinho de ocorrência, caminhado para civil, para mais providência. Polícia Militar, servir e proteger. 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 Polícia Militar, servir e proteger.